Para de falar não para a sua criança. Você já parou para pensar quantos não você fala por dia para o seu pequeno? Quantas vezes? Para para pensar e anota. Faz uma anotação de quantas vezes você fala não, não pode mexer aí. Não, não é assim. Não pega isso, não bate, não sobe aí. Quantas vezes por dia a gente usa essa palavra? Será que a nossa criança está levando a sério? Essa foi uma das dúvidas mais enviadas lá no meu Instagram, no Maíra Responde, através de vídeos que vocês podem colocar perguntas e curtirem as perguntas que vocês mais querem ver respondidas aqui. Eu vou ler exemplos de perguntas que mandaram lá. A Gabriele coloca assim, como educar a criança autista? Fala um milhão de não pode, vamos brincar com outra coisa e não adianta. Pega o brinquedo da irmã, não aceita ser contrariado, não aceito não. E ainda temos que lidar com a intromissão da avó que acha que nós não educamos e precisamos ser mais firmes. Gabriela, essa questão não é só para crianças autistas, tá? As crianças com desenvolvimento típico também estão nessa mesma situação. E a Milena coloca assim, meu filho tem dois anos e oito meses e fico me perguntando por que dele não entender os meus nãos? É como se eu falasse outra língua. As crianças entendem o não, porque elas já fizeram algumas coisas, você disse não, só que muitas vezes, por nós falarmos uma quantidade imensa de vezes a palavra não durante o dia, o que que acontece? O não fica banalizado. A criança já nem liga mais para quando a gente fala não. E aí a criança ignora, é como se você estivesse falando outra língua mesmo, é como se você não tivesse falado nada de importante. Porque você fala tanto isso o dia inteiro que ele já está mais do que acostumado e não está nem aí para a quantidade de vezes que você fala não para ele. Se isso está acontecendo aí na sua casa, a primeira dica é para de falar não. Para de falar tanto não para ele. Ao invés de falar não, nós vamos falar para a criança o que é que ela pode fazer naquela situação com aquele objeto. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de dentro da minha casa. Meu filho, o Theo, adora colocar sapatos na boca. Ele não pode ver um sapato que ele vai lá e pega e coloca na boca. E eu falo para ele várias vezes, não, não pode. Ele até faz assim com a cabecinha, ele até fala, não, não, não. Mas eu viro as costas e ele coloca na boca de novo. Eu fico muito angustiada porque sapato que eu uso na rua é sujo e ele põe na boca. Sapato, principalmente agora, nesse período de pandemia, a gente tem medo do que traz para dentro de casa. É muito angustiante isso. E várias vezes eu repito não, eu repito não, eu repito não. Então, ao invés de falar não, coloque o que a criança pode fazer no lugar. Nesse mesmo exemplo, o que eu posso fazer com o Theo? Teodoro, o chinelo serve para colocar no pé, o sapato para colocar no pé. Vamos brincar de colocar no pé? Você coloca o da mamãe? A mamãe coloca no dedo o seu, no dedo do pé, é claro, do meu pé. E aí eu coloco lá no dedo do pé o dele, coloco o meu sapato no pé dele e a gente brinca de colocar no pé. O sapato serve para colocar no pé. Mas também, muitas vezes eu percebo que ele está em busca oral, que ele quer colocar coisas na boca. E aí também posso oferecer um outro material de borracha adequado, um mordedor, que seja adequado para ele colocar na boca. E ao invés de dizer não, não pode colocar na boca, eu digo sapato no pé. Você quer colocar na boca? Pode colocar isso daqui, meu amor. Você quer? É esse. O não, gente, ele não ensina comportamentos, não educa uma criança. O cérebro não processa o que é então o correto que eu tenho que colocar no lugar. Se você só fala não para a sua criança, não adianta, ele não vai aprender então o que eu devia fazer ao invés de estar fazendo isso, que é inadequado. Então ao invés de dizer não, a gente fala de uma maneira positiva o que a criança pode fazer no lugar. Eu sei, é cansativo, é desgastante, a gente está fazendo mil outras coisas, a gente só quer que a criança pare de fazer aquilo. Porque afinal de contas, você já falou um milhão de vezes que não pode fazer. Mas não é assim que funciona, não é assim o processamento dentro do cérebro dos pequenos. Se você quer que a criança realmente entenda ou não, nós temos que tentar uma outra estratégia. Primeiro essa que eu expliquei para vocês, de parar de falar não e colocar comportamentos e instruções positivas no lugar. A outra estratégia é você guardar o não para falar poucas vezes, só em situações muito sérias. Porque a criança realmente, ela tem que saber o que o não significa. Ela tem que saber que quando você fala não, você está falando muito sério. Que quando você fala não, ela precisa imediatamente parar, ela tem que levar a sério isso. Porque inclusive é para a segurança e proteção dela, ela aprender a respeitar esse tipo de informação. Então quando você quiser ensinar o não, você vai economizar, falar em poucos momentos. E só em momentos que você possa ir até a criança e impedir que ela faça o errado. A gente age impedindo o erro da criança, impedindo que ela faça o que nós estamos dizendo para ela não fazer. Então, por exemplo, se você está com problemas dos irmãos brigando e ele quer pegar o brinquedo da irmã. Você vai até a cena, vai até a situação e diga para ele, brinquedo da irmã? Não, não pode. E bloqueia, impede que ele faça isso. Ele vai ficar bravo, você oferece outros brinquedos dele para ele poder mexer, para ele poder pegar. Se ele tentar bater, a mesma coisa, você coloca os bracinhos dele do lado do corpo e diz, não. Tenta bater, tenta pegar, não. Só a palavra não. De forma séria, fixa, simples e com muita propriedade. Fazendo a criança associar o impedimento com a palavra não. Economiza em palavras. Ao invés de você dizer, não é para fazer isso, a mamãe já falou, explicou mil vezes, você tem seus brinquedos lá, sua irmã está brincando quieta no canto dela, deixa ela... Quais dessas 800 palavras significa? Não. Fale e mostre. Haja de forma simples, calma, abaixa na altura da criança e faz ela entender. Como que você faz ela entender? Associando o comportamento com o que ela está ouvindo. Eu tenho várias dicas aqui, como neurocientista da infância, eu sempre coloco como que se processam essas informações no cérebro dos pequenos. Se inscreve no canal, porque eu tenho vários vídeos que podem te ajudar. Então ativa também o sininho que fica aqui, para que você receba a notificação quando outros vídeos saírem, para não perder nada de informações. E compartilha esse vídeo e dá o joinha. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.